E a gente muda de assunto agora, é que o descarte irregular de lixo tem tirado o sossego dos moradores de Prudente. E a falta de respeito com o meio ambiente faz a prefeitura agir. Foram instalados vários ecopontos pela cidade. Os espaços com caçambas servem para estimular as pessoas a fazerem o certo, né? Já está todo mundo careca de saber. Entulho, móveis velhos e outros tipos de materiais têm lugar certo para serem despejados. Ainda assim, canteiros de avenidas, encostas de fundos de vale e terrenos baldios parecem atrair os irresponsáveis. Numa volta pela cidade, são vários flagrantes do descarte irregular. E quando é perto das casas, ninguém gosta. É ruim, atrapalha bastante aí, né? A população aí, o negócio da dengue aí, né? Para ajudar, existem ecopontos como este, no Jardim Cambuci. Na cidade, hoje, são três ecopontos. Esse outro, no Jardim Sabará, em direção à Zona Sul. E um que foi inaugurado agora, na região meio-oeste de Prudente. Nós temos a pretensão de instalar mais dois pontos. Um na Zona Norte, proximidades ali do João Domingos, Tapajós, Alexandrina. E um outro na região do Ana Jacinta Mara Mato. Fizendo cinco ecopontos, tentando com isso facilitar a população no depósito de resíduos. Os ecopontos recebem resíduos de construção civil até um metro cúbico ou dez sacos. Recicláveis como papel, plástico, metal e vidro, podas de árvores, até duas unidades de móveis usados e óleo de cozinha usado. Já orgânicos, industriais, grandes volumes de materiais de construção, lixo da área da saúde, isopor, gesso e animais mortos, não são recebidos nos ecopontos. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, os materiais são destinados para reaproveitamento. Os resíduos de reciclagem é repassado para a cooperativa Cooperlix. O de poda vai lá para o depósito de galhos, onde é feita a trituração. O de construção civil também, lá para o RCC, ali perto do Leite do Líder, onde é feito o trabalho também de recomposição e transformação em pedriscos. Contribuir com a saúde do meio ambiente é dever de cada cidadão. Agir com consciência significa procurar um desses ecopontos e fazer o que é certo. O quanto isso custa? Só o tempo de levar e descarregar o material. É bom ter os ecopontos aí para a gente estar... Quem tem, às vezes, uma pequena reforma conseguir estar descartando aí. Melhor assim, né? Melhor, bem melhor. O meio ambiente e a cidade agradecem. Bicho, com certeza.